Olá, gente, eu sou Paula Néder, arquiteta, e hoje a gente vai falar sobre cozinhas e banheiros. Então, nessa variedade toda de banheiros possíveis, tem banheiro com janela, sem janela, com bancada, só com lavatório pequenininho, com banheira, com chuveiro de teto, chuveiro de parede. Na verdade, as plantas são muito variadas, e as necessidades também. Então, eventualmente, uma pessoa quer um box enorme para tomar banho à vontade, sentar no banho e tudo mais. Entretanto, o companheiro ou a companheira dele quer uma bancada grande para produtos, para ter maquiagem, para estar ali, quase fazer uma penteadeira. Então, isso é importante ser levado em consideração numa listinha. Quanto aos revestimentos, a gente tem uma gama quase infinita, hoje em dia, de revestimentos. A gente tem os porcelanatos, a gente tem cerâmicas, que ficam muito bem nas paredes e, às vezes, tem um custo muito menor. A gente tem as pastilhas, que também, atualmente, a gente tem uma enorme variedade. Eu, particularmente, gosto muito de usar a cor do banheiro com pastilha, porque ela tem uma... como a pastilha de vidro e mesmo a de porcelana, ela cria uma certa profundidade e unidade, que eu gosto muito. Então, quando tem um nicho na parede, eu sigo com a pastilha entrando pelo nicho e aquilo fica quase oculto. Fora que você pode fazer desenhos, usar miscelânea, fazer listras, fazer... inventar e até fazer um mosaico complexo. Então, eu acho que gera muito recurso. E a pastilha, que não tem um custo tão econômico, você pode usar numa parede ou num painel e o resto, você usa um azulejo bem econômico. De repente, até um branco, 15x15, que vai... o banheiro já vai ter um ponto de atração. Banheiros neutros também são muito bacanas e podem ser muito elegantes. Uma coisa que dá um aquecimento é, às vezes, misturar um pouco de madeira. Muitas vezes, a gente usa madeira no armário e outras vezes, a gente usa no deck. Aqui tem um exemplo, que a madeira ficou no deck, bem em frente ao box. E o próprio box, ao invés de ter um sistema de correr ou de abrir, como o banheiro tinha um certo tamanho, a gente usou só um para-ducha, que é um vidro que fica fixo, mas que evita que mole do lado de fora e é bem clean. Fica, assim, uma situação prática e clean. Um recurso bem bacana para os banheiros pequenos, eu acho até para os grandes, eu adoro o espelho em banheiro. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas ficam restritas a colocar só em cima do lavatório, ou só em cima da bancada, mas ele pode virar, virar numa parede, pode revestir uma parede que está solta lá e até você pode se ver de corpo inteiro no banheiro. Então, é bastante útil. E ainda tem papéis de parede, tecidos, se não for na área molhada, isso funciona super bem e dá, você troca de vez em quando, é muito bacana, é uma opção excelente. Só não pode usar dentro do box. E as cozinhas? A cozinha é muito interessante, né? Porque, historicamente, é um lugar que as pessoas se encontram na casa e ficam em volta da mesa, em volta do fogão, em volta desse assunto que é comer, se alimentar e é onde as pessoas trocam ideias. Então, eu gosto muito que esse espaço, que é o espaço que a pessoa fica mais tempo, que ele seja colorido, que tenha um painel interessante, que tenha um jeito mais aconchegante, fora toda a funcionalidade que a cozinha deve ter. Então, a gente tem bancada molhada, que é uma coisa que tem que ter muito cuidado, tem que ser resistente, não pode absorver água. Tem a parede atrás dessa bancada, que é uma parede que é um interesse na cozinha, porque quem está cozinhando fica um tempão ali olhando para a parede. Então, é legal que tenha um revestimento bacana ou até um espelho, porque cria como se fosse uma janela. Quando é casa, então, que olha o quintal, isso é uma delícia. Nas cozinhas integradas, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação, que, na verdade, ela fica parte de uma área social. Tem um jeito mais social nos materiais e mesmo na composição de armários. Tirar aquela carga de armários em cima da bancada, que é um atrás do outro, fechando quase a parede. Uma outra coisa que a gente usa é um armário ou outro colorido. Às vezes, até os armários coloridos e a cozinha neutra. Aqui, nesse exemplo, a gente usou uma parte do armário amarelo, o que deu maior vida na cozinha. Ou seja, o armário também pode ser um elemento que cria o interesse e a graça da cozinha quando os revestimentos de parede, as bancadas e tudo mais são neutros. Se você realmente é aquele que tem mania de branco, não consegue fugir, então a gente tem uma opção, que é partir para os formatos. Formatos e texturas, dentro do branco mesmo. Claro, o branco transmite limpeza, claridade, ajuda na iluminação. Mas olha só, aqui a gente tem uma opção, que é uma pastilha retangular e uma quadradinha. As duas com brilho, mas que você pode misturar. Ou não, ou usar uma parede que são todas retangulares, que você pode até fazer assim, olha, mata junta. Ao invés de elas ficarem todas alinhadinhas desse jeito, elas podem ficar desencontradas. O que faz um charme, parece um pouco tijolinho. Uma outra coisa é exatamente isso, a textura. Não sei se dá para ver, mas essa é brilhante e essa é fosca. Só que pessoalmente dá para ver. E faz uma graça e está tudo no branco. Ainda tem mármore totalmente branco, que é industrializado, misturado com vidro. Tem as pastilhas de vidro, que eu já falei tantas vezes, mas olha só, ela tem um tom de branco diferente dos outros. Vale a pena mostrar, olha só. Então tem que tomar cuidado ao compor. Não tem problema nenhum nessa diferença. Nenhum problema nessa diferença. Porém, é melhor prestar atenção no que isso vai acontecer. E ainda tem os formatos maiores. Tem grandes retângulos, médios retângulos, quadrados. As pastilhas bem pequenininhas de um por um. Isso tudo vai dando vida ao ambiente. Vai mostrando esse cuidado do detalhe, o que enriquece muito. Se você está realmente procurando fazer um projeto bacana, vale a pena investir. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau.